O que é a Aérea Portuguesa? O que é a Aérea Portuguesa? Sou o General Alfredo Cruz, sou o Presidente Operacional da Força Aérea. Eu treino a Força Aérea em 1968, por isso 39 anos. Gosto muito do que faço, acho que foi uma profissão que eu escolhi desde miúdo. Voar para mim é um prazer, ainda hoje. O espaço é onde nós realizamos, muitas das vezes, os nossos sonhos, quer de criança, quer mesmo de adulto, em que o voo satisfaz no pleno todos os nossos desejos e desejos, que é voar. Acompanhá-nos uma marca, um elo que nos liga ao tempo, que nos liga ao espaço, que nos liga também a casa. É esse mesmo relógio, e neste caso a Fortis, que nos vai marcar o tempo de saudade que nós temos de casa, que nós temos para chegar ao nosso destino. Ah, oui, oui! Música O design do relógio parece-me a mim extremamente feliz, aliás o seu fundo branco pérola com o emblema da Esquadra, eu pessoalmente gosto muito, acho que está muito feliz. Por isso, acho que tanto parabéns à Esquadra porque faz 30 anos e a Fortis efetivamente desenhou um relógio que está efetivamente de acordo com aquilo que é a sua história e mais uma vez ligada à Força Aérea Portuguesa e neste caso específico à Esquadra. Música